O maior organismo vivo do planeta Terra é um fungo da espécie Armilaria ostoie. Ele vive próximo ao Monte Adams, no estado de Washington, nos Estados Unidos, e ocupa uma área de 6 milhões de metros quadrados. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Nessa primeira aula sobre fungos, a gente vai entender quem são os representantes do grupo, nós vamos caracterizar o grupo em si e abordar também a sua estrutura celular, como que essa célula é e como ela se organiza. Vamos lá, quem que são os fungos? Quem que pertence ao reino funge? Cogumelos, bolores, mofos, orelhas de pau e leveduras. É importante lembrar das leveduras porque elas são os organismos unicelulares dentro do reino funge. Normalmente a gente lembra, ah, os fungos são seres pluricelulares. Cuidado, existe um representante unicelular às leveduras. Quais são as características mais importantes? Primeiro, são seres eucariontes. Até então a gente estava estudando seres procariontes, né? As bactérias, seres que não têm um núcleo individualizado, com uma carioteca, uma membrana nuclear. Agora não, os fungos têm todo o seu material genético internalizado dentro de uma estrutura de membrana nuclear, o que permite dizer que sim, são eucariontes. Temos representantes unicelulares, como eu comentei, as leveduras, e pluricelulares. Com detalhe, nenhum fungo forma tecidos. Eles têm organização das suas células, mas não existe uma função atribuída de maneira diferente a essas células a ponto de caracterizar tecidos. Então não existem células que em conjunto realizam revestimento, nem preenchimento, nem condução, nem nada parecido. Todas as células são mais ou menos iguais, por isso não formam tecidos. Outra coisa importante, por mais que alguns fungos às vezes tenham uma tonalidade mais esverdeada, a gente não pode esquecer que todos, sem exceção, todos os fungos são seres heterótrofos. Nenhum tem capacidade de fazer fotossíntese ou quimiosíntese. Nenhum deles produz o seu próprio alimento. São seres que em sua maioria são decompositores. Depois a gente vai estudar, existem também fungos causadores de doenças, parasitas, no entanto. Existem fungos que são mutualistas, que se associam, por exemplo, com algas e formam estruturas denominadas de líquens, mas isso a gente vai ver no futuro. Uma coisa importante a respeito de fungos que às vezes passa batido. Nas suas células existem paredes celulares. A parede celular de um fungo não é formada de celulose, como a gente encontra lá no vegetal. É formada de um carboidrato nitrogenado chamado de quitina. Lembra que essa quitina também está presente em animais, formando o exoesqueleto de seres denominados de artrópodes. Na sequência lembra também que, de maneira similar aos animais, os fungos têm reserva nutritiva na forma de glicogênio. Você e eu, que somos mamíferos, também fazemos reserva de gordura. Mas antes da gordura ser processada, quando você precisa ativar as suas reservas, você vai se utilizar de glicogênio. O glicogênio nada mais é do que um encadeamento bem gigantesco de 15 mil, 30 mil moléculas de glicose. Esse glicogênio fica normalmente guardado no fígado ou na sua musculatura esquelética. No caso dos fungos, dentro de suas células. Células essas que nós vamos chamar de ifas. Tome cuidado, anote isso. A célula de um fungo recebe um nome especial. Ela não é simplesmente célula, ela se chama ifa. Toda vez que você vê esse nome, ifa, você tem que lembrar. Opa, a gente está tratando aqui especificamente de um fungo. O que é interessante? Essas células não formam tecidos. Mas o conjunto de ifas, ou seja, de células fúngicas, vai formar um micélio. Então, o micélio é o conjunto de ifas que nada mais são do que as células fúngicas, que guardam glicogênio como substância de reserva, assim como os animais, que tem parede celular, assim como os vegetais, mas feita de quitina, como os artrópodes, que são animais também. Beleza? A célula é a ifa que forma o micélio. Agora vamos dar uma olhada como que está estruturado esse micélio, como que ele é. Imagine aqui que nós temos fungos diferentes. Ah, professor, então se eu arrancar esse cogumelo e te entregar, isso aí é um fungo. Isso não é um fungo, isso é parte de um fungo. A gente acha que o cogumelo é o fungo em si, mas o cogumelo nada mais é do que a estrutura reprodutiva de um fungo. Tanto que se você estiver passeando pelo mato, lá tiver um tronco, como esse aqui, e nesse tronco tiver um cogumelo e você arrancar esse cogumelo, se ele estiver maduro, você está ajudando o fungo, você está dispersando os esporos desse fungo por aí. Claro que se esse cogumelo estiver imaturo, os esporos não vão ser dispersos, mas no momento que você espalha os esporos, olha, eles estão saindo aqui pelo vento, você está ajudando o fungo e você não está matando o fungo, porque o fungo de verdade está dentro do tronco. Então é importante a gente saber, essa estrutura, que no caso é um cogumelo, existem outros tipos de fungos, claro, a gente vai chamar na biologia de corpo de frutificação. Só que esse nome está entrando em desuso. Os micologistas, os caras que estudam fungos, os caras que vão passar a dedicar a sua vida em cima de estudos de fungos, não gostam dessa expressão, frutificação. Porque frutificação nos remete a fruto, nos remete a planta, e fungo não é planta. Muito embora historicamente a gente achou por muito tempo que os fungos eram plantas, eles sempre são estudados dentro das disciplinas de botânica, os fungos não são plantas. Então o termo correto para esse negócio que você está vendo, chamado de cogumelo, é um micélio, um micélio reprodutivo. Quando eu tiro esse micélio, é a mesma coisa que eu estou tirando uma laranja do pé. Eu estou tirando a estrutura reprodutiva. Você não está matando o pé de laranja. Você está tirando uma laranja. Você pode até ajudar essa laranja a se dispersar, largando as sementes dela por aí. Você pode até ajudar o fungo a se dispersar, largando os seus esporos por aí. Onde está o fungo de verdade? Dentro do tronco. Formando aquilo que a gente chama de micélio também, mas o micélio vegetativo. O micélio que permite o funcionamento vital daquele ser. É esse micélio que a gente vai analisar por aqui. Olha só. Eu peguei um pedaço do micélio, um conjunto de células aqui, e vamos observar mais de perto. Eu dei um zoom nela aqui. Você tem uma célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O que a gente consegue perceber? Entre uma célula e outra, existe uma barreira não completa de parede celular. Ela quase se toca. Não toca por inteiro. Essa estrutura a gente chama de septo. O septo dá uma individualidade fisiológica para a célula. Então, cada celulazinha funciona quase que de maneira independente. Claro que ela precisa das suas células vizinhas, mas ela tem autonomia funcional, porque ela é septada. Existe uma célula aqui, um septo, separando ela de outra célula que está aqui embaixo. Muito bem. Os cogumelos são exemplos de fungos com ifas septadas. E era isso que eu queria que você lembrasse. Existem outros fungos, por exemplo, um fungo que está nascendo no cocô de um bichinho, que podem não ter os septos. Olha como que são essas ifas aqui. Isso aqui é uma célula, outra célula, outra, 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 outra. Mas não existe uma barreira física entre uma célula e outra. Existe um contínuo. Inclusive, esse tipo de fungo tem uma capacidade de crescimento absurdamente grande. Por quê? Porque o crescimento dele é contínuo. A troca de substâncias no material citoplasmático é completamente livre, porque não existe barreiras. Claro, um fungo mais sensível, porque uma substância tóxica que entre em contato com uma célula pode se esparramar rapidamente para todas as outras células, mas a fisiologia desse ser é acelerada, ele cresce muito rapidamente. Esse fungo, que não tem septos, como você está podendo ver, a gente chama de fungo cenocítico, ou com ifas cenocíticas. A mesma coisa seria dizer não septado, ok? Sem os septos. Lembrando que isso aqui em amarelo são as paredes celulares, e essas bolinhas aqui são os núcleos celulares, tanto no fungo septado quanto no não septado, ok? Na nossa próxima aula eu quero dar exemplos de grupos de fungos e também tratar da reprodução em cada um deles. Fica aí que eu tenho um recado final para você. Eu espero sinceramente que você esteja gostando das nossas aulas, e lembre-se, essa aula que você acabou de assistir não é algo isolado dentro do canal. Ela faz parte de uma sequência aqui no módulo 4, e não esqueça também que existem outros módulos, o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8. Toda a Biologia do Ensino Médio está disposta para você de maneira gratuita. Se você apoia esse tipo de projeto, inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe essas aulas com os seus amigos. É muito importante para nós, ok? Tem um outro recado que eu preciso dar para você. Dentro em breve a gente estará inaugurando a Bioloja. Lá você vai poder encontrar mapas mentais, resumos e apostilas especiais para os principais vestibulares do Brasil e Enem. Aguarde! Quando ela estiver inaugurada, um link aqui na descrição estará disponível.